Ah, ele sempre foi assim, né? Muito enérgico, muito intenso. Na beira do campo a gente volta as atenções para o Abel, né? Agora tem o Sampaoli também para dividir um pouco as atenções dele ali na beira do campo. Um cara de relacionamento difícil nos clubes, com funcionários, com jogadores, mas isso é uma faca de dois gumes, né, Domi? Por um lado, pode ser problemático um cara que chega para bater de frente com um elenco tão badalado, tão estrelado e que ganhou tanto poder por tudo que conquistou também, então, com méritos. Então, é uma dificuldade, pode ter um choque ali entre essas estrelas, mas, por outro lado, esse elenco também precisa de um certo chacoalhão, né? Os problemas que o Flamengo teve nesse início de temporada, a gente vai colocar na conta da diretoria e muito na do Vitor Pereira também, mas os jogadores também têm bastante responsabilidade nisso. Então, a gente vê uma acomodação, jogadores com problemas físicos, então, acho que ele pode chegar também para dar essa chacoalhada, para mexer isso, para bater de frente com alguns atletas, para barrar quem ele acha que tem que barrar. Enfim, acho que ele não vai, ele vai fazer o que ele pensa, ele não vai ceder muito ao ambiente, às opiniões, não. Então, isso pode ser interessante também, para dar um choque nesse Flamengo e quem sabe fazer os jogadores aí desempenharem melhor, um time com mais intensidade, mais físico, menos acomodado. Eu acho que pode ter esse lado positivo também, vamos ver, né? Qual dessas duas vertentes aí vão acontecer.